Agora deixa eu falar de um assunto muito importante também, viu gente? Afinal, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou nesta terça-feira, na última terça-feira em Brasília, o FGTS Digital. A ferramenta é uma nova forma de recolhimento do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E a intenção é facilitar e simplificar a vida dos empregadores, utilizando informações do E-Social como base de dados. A interface é 100% na web e diversas opções para geração de guias também estão disponíveis. Durante o evento, o ministro da pasta, o Luiz Marinho, informou que o FGTS Digital entrevigou no dia 1º de março, ou seja, na próxima sexta-feira. É a tecnologia aí, né? Obviamente, para facilitar a vida, neste caso, dos empregadores, tá bom?